Olá, José Dias. O que nos traz a sua visita? Pense. Dona Glória, ando vendo o Betinho metido nos cantos com a filha do seu padre. Metido nos cantos? É o modo de falar, sempre junto com os segredinhos. Ora, cara José Dias, eu sempre vi os pequenos brincando e nunca vi nada que possa desconfiar. O Betinho mal tem 15 anos e Capitú fez 14 semanas passadas. São duas crianças. Se não soubesse, não teria falado, mas eu falei pelo fato do destino de Betinho ser outro. Tratarei de colocar no seminário há quatro anos. Alguma coisa? Como saber que eu estava aqui? Preciso lhe dizer algo. Fale logo, Betinho. Bom, mamãe falou que se tivesse um filho de um homem, disse que ia fazer ele se tornar padre, sabia? Isso não pode acontecer. De usar Dias, ele poderá ser um bom parceiro. Mas foi ele que disse? Não importa, ele gosta muito de você. Você irá atrás dele e mostrará que quer o que pode e que pode o que quer. E dê a ele que isso não é um favor. Está bem, deixa eu te fazer um penteado. Quem? Você? Irá embaraçar todo o meu cabelo. Fia! Papai! Olha só o que Betinho fez, embaraçou todo o meu cabelo. Porque isso está muito bom, né? Isso! Escobar, você é capaz de guardar segredos? Sim, também tem os meus. Cara, não posso virar padre. Eu estou apaixonado e eu estou com vontade de me casar com o Caputu, cara. Também não posso virar padre. Não é como ser religioso, mas é como essa minha paixão. Essa é a minha. Certo dia, viajando de trem, encontrei um velho amigo que recitava poemas. Durante a curta viagem, o amigo resolveu me recitar alguns versos. Mas como eu estava cansado, acabei cochilando enquanto os ouvia. Isso bastou para que o amigo enfiasse os versos no bolso e parasse a leitura. No outro dia, entrou-me a dizer-me nomes feios e acabou-me apelidando-me Dom Casmugo. Dom, simplesmente por ironia. E Casmugo, por ser um homem calado e metido consigo mesmo. Não encontrando o título mais criativo para o livro, coloquei Dom Casmugo para recordar meu próprio passado. Com o tempo, perdi todos a quem amei. A minha primeira amiga e o meu maior amigo. Quis o destino que acabasse juntando-se e enganando-me. Agora, por que é que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem mesmo de cigana oblique e dissimulada. Me libertei do seminário, mas tive que estudar as leis. Passei cinco anos lá. Quando voltei, muita coisa havia mudado. Minha mãe envelhecia. Meu amigo Escobar passou a negociar café e se casou com o Sancha. Nada mais, nada menos que a melhor amiga de Capitu. Escobar? Você não vai nadar, quer comigo? Não, moço, o mar está muito forte. Eu estou muito cansado. Mas, mas vai, toma cuidado. O que foi, Bentinho? Fale. Fale, Bentinho. Fale. O estroba morreu. Não, o que? Eu falei para que o menino vai cagando. Papai, papai. Oi, filho, quer um pouco? Papai. Papai, moço. Sou teu pai não, menino. O que? O que te ganha para mim? Papai, há coisas que não devem ser ditas, irmão. Fale logo, eu peço minha separação. Separação é coisa decidida. Você é louco, meu irmão. Papai, moço. Seja de mais, o que? Seja de mais, eu falo. Seja de mais, eu me falo. Eu pude meu dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night Far from home, elephant comes, let's take them down One by one, we'll lay it down It's not been found, it's not around